Haas evoluindo a passos largos, Christian Horner não descarta Tsunoda e Mercedes com mais upgrades, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, camisetas excepcionais, moletons nesse friozinho lá na paddock BR de todas as equipes e pilotos, 100% algodão, não encolhem, tem cupom Ressaca F1 para desconto frete grátis, então dê uma olhada no link aí na descrição, tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, então entra pelo link aí do Ressaca, você ainda nos ajuda muito. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, fiquem tranquilos membros, eu já estou vendo as perguntas de vocês, vou responder e devo dizer muito obrigado também a todo mundo que comentou aí bem o iniciozinho da postagem do vídeo anterior, eu postei o vídeo errado hoje cedo, a capa estava certa, o título estava certo, mas o vídeo eu upei o errado, o nome estava aparecido aqui do arquivo e aí eu vi nos primeiros 10 minutos vocês alertando e isso acabou facilitando a minha vida para poder reverter o quadro a tempo, imagina se eu deixar a tarde inteira o vídeo errado aí para vocês, mas o vídeo já está certinho, você que não viu hoje cedo dá uma olhada porque fala da Ferrari principalmente, tem várias coisas, fala inclusive da Ferrari. Então vamos começar aqui com a Haas, isso porque o chefe da equipe, o Komatsu, falou dos pontos positivos com o upgrade que estava no carro do Nico Huckenberg e realmente o Huckenberg fez uma bela corrida. De acordo com o chefe da equipe, tiveram sim os dados conforme o esperado e estão muito felizes com o desempenho em pista e que a Haas tem uma plataforma agora muito legal para poder trabalhar o seu carro. A Haas também fará mais testes com esses pacotes, provavelmente com aquele período promocional que as equipes têm direito a filmagens, em Silverstone mesmo, coisa que a Red Bull, por exemplo, vai fazer e os pilotos estão confiantes na batalha dos construtores para o restante da temporada para poder alcançar, por exemplo, as equipes que estão ali próximas, como a Visa Cash App e também se manter à frente de algumas outras rivais diretas. Huckenberg e Haas tem sido uma dupla bem importante nessa temporada e vale lembrar que agora que a Haas tem dinheiro, né, ela tem o aporte financeiro da MoneyGran, ela consegue atualizar o seu carro com mais constância ao longo da temporada e não ficar naquele negócio de passar meses e meses e meses sem uma atualização robusta. Nós estamos vendo os frutos disso e mesmo com uma estrutura muito fraquinha perto das outras equipes, a Haas tem feito uma boa temporada dentro das projeções. Bem legal mesmo, fico feliz por eles, tomara que as coisas andem por lá. Vamos agora falar novamente sobre Red Bull, falamos um pouquinho hoje sobre a situação complicadíssima do Pérez e as cláusulas de contrato, tá lá no vídeo anterior. E agora nós temos Christian Horner dando uma diminuída na bola sobre o Leon Lawson. Ele tá falando que o teste que o Lawson vai fazer agora nessa semana, em Silverstone mesmo, não é grande coisa, não é assim aquela, nossa, vamos substituir o Pérez se o Lawson for bem. É claro que o trabalho do chefe de equipe é minimizar essas coisas na imprensa e dar confiança pro seu piloto titular, mesmo já tendo a intenção de substituí-lo. Então a fala do Horner aqui, ao mesmo tempo que pode ser verdade, também tem grandes chances de, na verdade, ser uma mentira. Olha só que negócio, né? Ele pode estar só querendo tirar um pouco da pressão em cima do Lawson, também tirar um pouco dos holofotes em cima do Sérgio Pérez, apesar dele mesmo e do Helmut Marko terem colocado bastante pressão com as últimas entrevistas, falando que ele tem que melhorar e que tá inadmissível esse desempenho do Checo recentemente. Por outro lado, nós temos o mesmo Christian Horner falando que o Tsunoda é sim uma possibilidade para a Red Bull. Eles não estão descartando o Yuki Tsunoda, que é uma coisa que a gente já vem falando aqui há algum tempo, né? O pessoal tá falando, poxa, vai ser injusto com o Tsunoda, ele tá andando bem, mas o Christian Horner não descarta a promoção de Yuki Tsunoda, por mais que quem vai testar o carro principal seja o Leon Lawson. Vale dizer que o Tsunoda é um piloto, vamos dizer, Honda, né? Ele chega a Red Bull por conta da Honda, então nós não sabemos como tá amarrado esse contrato e como lá na Aston Martin, que é a próxima equipe que a Honda vai estar ajudando, você não tem vaga, aí fica difícil saber o futuro do Tsunoda no grupo Red Bull, se a Red Bull tá satisfeita com ele e vai manter do mesmo jeito, de 2026 em diante, ou se vai dar um pé na bunda do Tsunoda depois que a Honda sair do projeto. Fato é que o próprio Tsunoda tá mostrando uma evolução boa e eu acho que se você tiver que passar algum jovem piloto pra lá, o ideal seria ele, porque ele já tem o costume da Fórmula 1, aquela coisa toda, faria mais sentido do que botar logo de cara o Lawson, mas isso não impede que o Lawson entre e faça um bom trabalho, nós só saberemos na prática, né? Não tem como concluir algo sem ver antes testes e também vai que ele surpreende. Mas e aí, você colocaria o Tsunoda? Eu acho que já fiz essa pergunta hoje cedo, né? Mas fala aí se você não respondeu lá. Por último, mas não menos importante, nós temos aqui uma notícia bem legal pra você que quer mais competição na Fórmula 1 em 2024, uma temporada que está nos surpreendendo nas últimas provas, que é o seguinte, a Mercedes confirmou que sim, terá uma dupla atualização antes das férias, terá atualização na Hungria e terá também em Spa. O processo vai continuar, eles já tem mais performance pra desbloquear e o Hamilton já tinha comentado isso também, né? Há algum tempo, falando que o carro já estava no limite dele do acerto e tal, precisaria de novas peças. E a Mercedes está prometendo realmente mais performance e a Mercedes vem de duas vitórias. Então sim, isso é excelente para a temporada. A Mercedes melhorando bastante, a Mercedes subindo a sua performance, brigando lá na frente, em qualifying, em corrida, podendo adicionar mais um tempero nessa temporada e claro que o Campeonato de Construtores vira uma incógnita. Num momento a gente estava falando de Ferrari poder alcançar a Red Bull, a Ferrari vai lá e começa a cair absurdamente. Aí a gente começa a falar de McLaren. A McLaren está ali, marcando seus pontos, brigando por vitória, só que aí chega a Mercedes junto. Pra Red Bull isso é bom, porque uma vai ficar tirando ponto da outra ali, enquanto a Red Bull pode ir somando seus pontos com o Verstappen, né? Ela só está com o Verstappen para confiar nesse momento. Mas ainda assim, se Mercedes e McLaren ficarem marcando pontos ali no topo, frequentemente, fatalmente vão passar a Red Bull no Campeonato de Construtores mais para o final da temporada. Então tem tudo para ser bastante disputado, tanto em Hungria, Spa e principalmente o segundo semestre. Nós vimos que a Red Bull já fez duas grandes atualizações no seu carro e nas duas vezes eles não conseguiram se desvencilhar do pelotão, não conseguiram se desvencilhar da McLaren e agora, mais recentemente, da Mercedes também. O cenário com esse escalonamento de desenvolvimento e tudo mais está sendo de uma Fórmula 1 extremamente competitiva em breve e eu estou torcendo muito para isso, para ficar mais competitiva ainda e aí falta a Ferrari se acertar, só que a Ferrari a gente já falou no vídeo anterior o problema dela. Dá uma olhada lá. Então eu quero saber a sua opinião, quero saber a sua empolgação com a Mercedes, quero saber a sua projeção para essa Mercedes e também já quero tirar aqui uma dúvida muito comum de vocês. Ah, a Mercedes está atualizando muito o carro e o teto orçamentário. Gente, a maioria das atualizações são, vamos dizer assim, baratas, tá? Não é como se uma asa dianteira custasse 10 milhões do orçamento. Na verdade, muitas vezes não chega a custar nem um milhão ou então se você quiser colocar tudo que envolve pesquisa, fabricação, você vai passar um pouco ali de um milhão e tal. Então as equipes conseguem atualizar várias vezes os seus carros. O que não dá para fazer é você fazer um carro do zero toda hora, né? Você até faz um na temporada, mas não dá para você fazer dois, três carros do zero, ficar mudando toda hora o chassi do carro, aí já é outra história. Mas essas coisas, ah, uma asa traseira nova, uma asa dianteira nova, uma atualização na sua alho e tal, dá para você fazer tranquilamente várias vezes ao longo da temporada e é isso que a Mercedes está fazendo agora, que acharam, segundo eles, um caminho muito produtivo de desenvolvimento. Então é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!